As câmeras de segurança da distribuidora de bebidas registraram tudo. Às 3h20 da manhã, o criminoso aparece no cantinho tentando abrir a porta de aço. Toda vez que passa um carro, ele deita para disfarçar. Em poucos minutos, consegue entrar na distribuidora e leva tudo o que encontra pela frente. Ficou mais de uma hora levando para desparapusar a porta e entrou para dentro. Aí levou notebook, lixadeira, parafusadeira, dinheiro de caixa, massa de cigarro. Fora bagunça lá dentro. Bagunça geral. Chegou, estava tudo revirado e saiu pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. O dono da distribuidora ainda não sabe como o criminoso conseguiu abrir a porta sem estragar nada. Diferente do que fez aqui dentro, onde ele deixou a maior bagunça. O prejuízo chega a quase 8 mil reais e esse mesmo homem já passou por outros comércios aqui do setor Santos Dumont. Ele já roubou aqui, parceiro aqui de comércio, a gente entrou pelo telhado, outra vez arrombou também a porta, passou para dentro. Pit dog, ferragista, outra distribuidora mais abaixo nossa também tentou furtar, só que lá não teve êxito por causa de uma grade. Ele não conseguiu arrombar a grade, mas aqui já é dele mesmo, de praxe, saiu roubando. Em janeiro, ele passou por outra distribuidora de bebidas da região. Dessa vez, se escondia atrás de um poste e de uma árvore. Os comerciantes do setor pedem mais policiamento na região. Ele normalmente anda com um saco nas costas, com gente de catador de latinha, mas nunca tem nada dentro do saco. Ele só anda mesmo, cachengando e não cata latinha, quer roubar mesmo.